Enfim, chegou a vez dele. O mais caro, desafiador, mas também muito bonito. Essa resenha vai ser difícil, o perfume é desafiador, é difícil, não é um perfume fácil, mas assista. Assista e tente entender o quão magnífico é a construção olfativa deste perfume maravilhoso. Old, The Spirit of Dubai, o perfume mais caro da primeira geração. Venha assistir essa resenha até o final. Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês gostaram da última resenha, vai estar passando aqui no card, caso você não tenha assistido, tá bom? Peço que se inscreva no canal, o canal está cada vez maior, vocês estão percebendo, é um público seleto. Vocês que estão assistindo são seletos, vocês têm bom gosto, vocês sabem o que realmente é perfumaria. E perfumaria não é imitação, não é inspiração e muito menos clone, ok? Então, gente, continuem assim, tá? Eu agradeço vocês e sem mais delongas, deixa eu mostrar esse perfume aqui, olha. As notas, é um poema gigantesco, tá? É muita nota que tem esse perfume, mas olha essa apresentação. Aqui é a caixa, a parte traseira da caixa, ela aberta, retirar esse plástico aqui. Aqui o cartucho de proteção para viagens, a parte traseira dele e agora ele. O frasco, a parte traseira do frasco, o topo dele. Olha, gente. E olha só como ele fica aqui dentro. É um espetáculo, esse perfume é uma joia. E ele é um perfume antigo. Felizmente, agora em 2024 eu consegui comprá-lo. Difícil de conseguir, não vou mentir, mas cá está ele. E com isso, faltam apenas dois perfumes para eu completar os dez de Spirit of Dubai de primeira geração. As suas notas de topo, muitas notas, tá bom? Abacaxi, açafrão, pinheiro, lima, pimenta preta, cipriol, frutas, incenso, rosa, bergamota, pera, amêndoa, cardamomo, lavanda, os mantos. Todas essas notas de abertura são imperceptíveis. Entenderam? Vocês não vão pegar essas notas na abertura. Não vão. No seu coração, ele tem hude, jasmin, resinas, notas terrosas, madeira de âmbar, mirra, madeira guaiaque, rosa vermelha, rosa, orquídea, gerânio, lírio do vale e violeta. Antes de adentrar na sua base, cá está, aqui no seu coração tem as notas que vocês irão perceber na sua abertura. Que é o hude e notas terrosas com um pouquinho, mais um pouquinho da madeira de guaiaque. É isso que você vai pegar na sua abertura, tá bom? Então, notas de base, hude indiano, se vocês já foram na aba comunidade aqui do canal e leram, tá? Dessa vez eu vou desafiar vocês a irem lá e lerem sobre as regiões e cada tipo de hude. Vocês sabem bem como que é o hude indiano. Pátio li, sândalo, cedro, couro, almíscar, tabaco, mais notas amadeiradas, musgo de carvalho, âmbar cinzento, benjoim, notas doces e baunilha. Na sua base, pessoal, vocês só perceberão, só vão conseguir notar o hude indiano. Mas nada, é só o hude indiano e talvez o tabaco. Esse perfume aqui, ele é interessante para se falar por quê. As suas notas de abertura, você consegue pegar elas somente na secagem do perfume. Ele é uma experiência olfativa maravilhosa. Ele é desafiador de todos os dez perfumes, desses dez eu conheço nove, somente um que eu não conheço, que é o Agial, que é o último, por sinal, o que eles lançaram. De todos eles, o hude foi o perfume mais desafiador que eu encontrei nesta coleção. Facama não chega nem aos pés, Madialis, Rimal, Turá, Meidam, que é um perfume couro, não chega perto do quão desafiador o hude é. Essa é uma das poucas resenhas do mundo sobre este perfume. Vocês podem pesquisar no YouTube aberto. Vocês vão encontrar pouquíssimas resenhas sobre esse perfume. Ele é desafiador, ele é muito caro, ele é um perfume extremamente caro, um frasco de 50 ml, uma experiência olfativa que vale cada ml, tá? Borrifado. Porém, pra você poder borrifar esse perfume, pra você poder vestir esse perfume, é o maior empecilho dele. Ele é muito desafiador, ele é muito forte, ele é terroso, ele é fétido. Ele tem um lado floral forte com o gerânio. O gerânio aqui é muito forte. O que vocês têm que entender? Tem que estar frio. Tem que estar noite. Você tem que estar muito bem vestido. Homem, em hipótese alguma, uma mulher vai vestir esse perfume. Não dá, tá? Eu não tô exagerando, não estou sendo preconceituoso. Simplesmente, não dá pra uma mulher vestir esse perfume. É impossível. É impossível mesmo. Ele não agrada com facilidade. Ele desafia a pessoa que tá ao seu lado. Porque você provavelmente, em primeiro momento, você vai mais afastá-la do que atraí-la. Ele não é esse tipo de perfume que agrada. Ele é um perfume pra quem tem conhecimento de perfumaria, quer uma experiência olfativa, quer um perfume único, quer realmente uma joia, que é este perfume. Se você não conhece a perfumaria do seu início, não sabe como que é, não conhece um perfume que é desafiador, nem perca seu tempo, nem perca seu dinheiro indo atrás desse perfume. Aqui você tem que ter, sim, você tem que ter estômago pra encarar este perfume, mas vale, mas vale a pena no momento que você decifra e consegue entendê-lo. Depois que você entender ele, acabou, não tem como, é magnífico, ele é incrível. A sua versatilidade é zero, tá bom? Zero. Você não tem versatilidade com ele. Mas se tem uma coisa que você tem com ele, é muito, mas é muito ego. Esse perfume, ele te infla, ele cresce você, ele aumenta. Não fosse bom se aumentasse a conta bancária. Mas, gente, pense em um perfume rico, elegante, sofisticado, que afasta, ele afasta. Mas é um perfume de homem de presença, tá bom? É de homem, tá bom? Com H maiúsculo. É este perfume, tá bom? E um detalhe, porque já vieram atrás de mim. Não vou vender pra empresa de contratipo e... O louco, o insano, que tenta fazer um contratipo disso, é no mínimo, no mínimo, fugitivo de um manicômio, tá bom? Não dá. Não dá. Não tem como fazer um contratipo disso. E se tentar, vai ficar uma bosta, vai ficar uma merda, ok? O seu desempenho agora, monstruoso, monstruoso. Fixação, mais de 18 horas, 18. Esse foi o segundo teste que eu fiz. O primeiro tava calor, sufocou, sufocou, desandou. Desandou muito. Projeção agressiva. Projeta muito. Projeta muito. Silage ainda mais agressiva. Deixa um rastro muito forte. Isso tudo somente neste único perfume. Que faz parte da minha coleção. Que farei um vídeo mostrando os 10, assim que eu conseguir completá-los. Agradeço vocês. E tenha um estômago, porque esse perfume não é fácil. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.